E aí galera, beleza? Aqui é o Lucas Romero, essa é a nossa 17ª aula para o canal Mistério.br Sou programação em C para o Mi-Controlador da família PIC Isso foi bem, na aula de hoje vamos usar continuidade do que eu falei na aula passada Que nós fizemos a configuração da porta serial E agora vamos meter a mão no código, na verdade Pois bem, esse é o mesmo código que nós utilizamos na aula de ADC, né? Conversando na lógica digital E vamos usar o mesmo Mi-Controlador, o mesmo código Para não precisar configurar tudo novamente Vamos lá Existem vários comandos para você transmitir um dado pela porta serial Dentre eles pode ser usado o printf, putc, puts, putstring, putchar Então, há vários modos além desses também Por exemplo, vou botar aqui o exemplo do printf Que eu já até mostrei na aula passada Mas Não expliquei como funciona Vou botar aqui o printf, vou digitar aqui qualquer coisa, qualquer lixo Posso botar aqui também alguma variável Se eu quiser Um x aqui, qualquer Declarar esse x Perfeito? Perfeito? Porém, o printf tem algumas desvantagens Por exemplo, ele é um print formatado, né? O f formatado Então, ele é uma função Você vê que aqui o comando está entre parênteses O printf é uma função E ela, dentro dessa função, ele vai tratar tudo isso aqui E esse tratamento leva um tempo, né? Para formatar isso tudo aqui E botar no formato certo para enviar para a porta serial Entendeu? E toda essa formatação Esse tempo que leva Pode ser crítico para o filme controlador E pode gerar algum bug de atraso de tempo Alguma coisa aí Geralmente acontece Quando você dá muitos printf Aí acontece algum erro Você pode ver na própria simulação Se você for simular muitos printf Você vai ver que vai gerar Erro de atraso de tempo real Então, qual o modo correto de utilizar Modo correto Quer dizer, todo modo é correto, né? Mas o melhor modo de utilizar é o putc Ops O que foi que não foi Opa Vamos botar aqui de novo Putc Não, não foi Mas o código é esse aqui Putc E aqui dentro Você vai botar uma variável Por exemplo, x Ok Só que quais são os benefícios do putc O putc Você pode mandar Pela porta serial diretamente Ou o código, entendeu? Então ele não tem que fazer Formatação nenhuma O que tiver aqui na variável x Ele vai transmitir pela porta serial Diretamente Vai diretamente para o buffer Ok Então No caso do printf Ele ainda vai passar por um putc Para ser transferido Para a porta serial Agora o putc Ele tem um problema Você vai ter que transferir Caractere por caractere Por exemplo Se eu fosse transferir esse texto aqui Pela porta serial Mandar esse texto Eu tenho que mandar primeiro o S Depois o A Depois o K Depois o F Então ele tem esse probleminha Então você vai ter que mandar Caractere por caractere Pela porta serial Para poder do outro lado Ele também saber Que você está mandando caractere por caractere A forma que você está mandando Para poder juntar do outro lado Perfeito Então como é que podemos fazer Para mandar caractere por caractere Nós podemos mandar Fazer um Um fo Ou alguma coisa Que Um A Ou qualquer laço de repetição Que você permita Transferir um texto Ou alguma coisa Fazer Tem várias lojas Que você pode fazer Pode fazer pacotes De 8 bits Por exemplo E incrementando esse pacote Sempre com Os pedaços das informações Então eu vou fazer um código aqui Rapidamente Para a gente Poder Eu mostrei direito Como é que funciona O PUT-C Na prática O PUT-C O PUT-C O PUT-C O PUT-C O PUT-C Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto